Pare de viver num mundo ideal e viva no mundo real. O sonho não vai te fazer conquistar, só a ação constrói. Pare de sonhar e comece a realizar. Seja protagonista da sua própria vida. Bora para a ação galera? O que faremos no dia de hoje para sermos protagonistas da nossa própria vida e começar a realizar para alcançar tudo aquilo que sonhamos?